O que é que faz isso aí, Edson? O que é que faz isso aí? É um estilo dele mesmo. É tipo o Carlos. Olha lá, 70 mil. O louco, mano. Esse é um cavalo de 350 mil reais. Pode vir passando agora aqui na primeira baliza. Já vem entrando para a segunda baliza, para a direita e para a esquerda. Olha essa velocidade do seu Edson, meu Deus do céu. O que, velho? Como que ele faz isso? Já vem seu Edson agora para o primeiro tambor. Vem fazendo muito bem. Olha a velocidade do seu Edson. Já vem do primeiro tambor. Chegando aqui agora vem para o último tambor. O que? Olha isso! Oi, eu sou o Thiago Reis e, molecada, saímos de Londrina hoje muito cedo. E já fomos para vários lugares. E a gente chegou num lugar muito incrível. E a gente acabou de conhecer o seu Edson. Um campeão, beleza, de prova de laço e tambor e a parada toda. A gente chegou aqui na baia dele, tá ligado? A gente veio na fazenda dele para conhecer. E aqui tem vários cavalos para a gente comprar. Vários cavalos para escolher. Porque tem de todos os tipos, todas as marcas. Que coisa absurda! Tem cavalos de donos que não são vendidos. E os cavalos aqui começam, galera, em 50 mil reais. Beleza? Não tem cavalo menos barato do que 50 mil reais. E a minha ideia, no começo, era comprar um cavalo aí de 15, 20 mil reais, né? Tipo assim, nessa faixa etária que o Renato tinha comentado comigo. Até porque vocês sabem que o Renato quer me dar um cavalo de presente. Então ele me convidou hoje para vir dar uma olhada. Para mim, tipo assim, meio que escolher mais ou menos um cavalo. Porque você precisa ter uma afinidade com o cavalo, sabe? E a gente se deparou que aqui não tem cavalo barato, tá ligado? Então assim, eu vou conversar com ele, a gente vai ver, né? Se eu entero um pouco, se ele me dá o cavalo. Eu não sei como que a gente vai fazer isso ainda, galera. Mas a gente veio hoje para escolher um cavalo novo. Bruno... Será que o Renato é muito meu amigo de... Sim. Eu já falei que começa em 50 mil reais. Você quer um cavalo daqui que eu... Não, eu não sei. A gente viu uns lá na outra fazenda que eu não gravei nada. Que eu não sabia também, né? É. Que a ideia era vir aqui. Mas a gente foi a outro lugar. Já tinha outros cavalos, né? Que lá no rancho do seu Carlos. Mas aqui é a nata. É, aqui, mano... Eu queria comprar... Tipo assim, na minha ideia, tipo assim, ia ser um cavalo de 15, 20 mil. Não tem nenhum. Aí beleza. Aí o que que acontece? Eu vou ver com o Renato se eu inteirar alguma coisa... Ele te dá. Se ele me dá, entendeu? Legal. Aí eu... Eu levo um cavalo de... Olha todos os cavalos que tem aqui. Nossa. Eles são muito fortes. E todos... E todos esses cavalos é cavalo de competição que já ganhou... Não! Olha, se vocês verem ali a explicação do seu Edson contando... Né? Ele tá usando... Eu vou ali agora apresentar ele pra vocês. Ele tá com... Como é que é a fivela dele aqui? A fivela de campeão. Uma fivela conquistada, tá ligado? De campeão, mano. É muito chique demais. Olha isso aqui, galera. A cor dele, ó. Olha que cavalo... Mano, eu gosto de cavalo assim, ó. Eu gosto de cavalo que tem cor. Você não pode mostrar esse medo que você foi. Tipo, eu fui com medo, né? Muito medo, viado. Você foi com... É que eu tô com medo! Você foi com... E se ele... Arrir a orelhinha pra baixo... Sai de perto. É. Cavalo, você não pode demonstrar medo pra ele. Olha esse. Olha lá. Tá vendo a orelha dele? Tá pra cima, ó. Quando ele baixar a orelhinha dele... Ó. Essa aqui você já sabe que é um quarto de milha. Isso aqui chama ganache, ó. Que é essa bocona aqui. Esse negócio é um... Maxilar. Maxilar grandão. Você sabe que ele é um quarto de milha. Aprende isso hoje também, viu? É a harmonização facial. É a harmonização facial. É a harmonização facial. Enfim, galera. Tem muito cavalo aqui. Deixa eu só apresentar aqui que eu não apresentei ainda, né? No meu vídeo, nem o... O seu Carlos, nem o seu Edson, nem ninguém que tá aqui. Manda um oi pra galera aqui. Bom, eu já tô famoso, né? No vídeo do Renato com você. Porque pra comprar cavalo com o seu Carlos é no sorriso. É R$30 mil, R$40 mil, R$50 mil. R$50 mil. É desse jeito que você compra. Depende da oferta e do tamanho do sorriso. Depende da oferta e do tamanho. Aqui tá o moleque dele. E também já é um conhecido nosso já faz tempo. Já falou, ó. Você foi na época da loja, da Tech Parts. Dessa época aí. Você é dessa época? Da Rua do Grau também, sabe? Nossa. Deixa eu virar pra cá assim, ó. Pra vocês ficarem bonitos. Porque tá contra o sol. Dessa época? Dessa época da Rua do Grau. Caramba, faz tempo, hein, pai? Faz tempo. Já sofri atrás de vocês. Já, né? Já, já sofreu? Já, já. Então, é legal. A gente foi no seu rancho. Eu não gravei nada, mas tinha cavalo lá. Ô, filho, você quer moideu? Você acredita que ele gostou de mim? Cara, faz a oferta, bicho. Aí. Não, eu gostei. Agora eu quero apresentar. Não, o Ron Karate veio com a gente. Esse aqui é o menino que cuida de tudo. Como que é seu nome? Leandrinho. Leandrinho. Aqui tá o nosso. O campeão das Baia dos Tambor. Eu nunca tinha conhecido alguém que andasse desse jeito não, viu, ô Carlos? Ah, é? Não. Isso, eu falei ali, ó. Olha o nome aí, ó. Campeão não sei daquilo. Nem eu sei falar os nomes. É campeão de tudo. Cara. Seu Edson, o seguinte, o Renato tá gravando um vídeo aí pra ele, certo? Mas eu também tô querendo comprar um cavalo, sabe? Ah. Então eu já vi uns lá com o seu Carlos. Carlos. E aí eles me trouxeram aqui. Só que eu tô achando que aqui não é muito minha praia não, viu? Não? Não. Tô louco. Aqui que é, ué. Parece que aqui começa em mais de 50. Mas pra você não tem problema, não. Tem. Tem nada. Tem isso mesmo, ué. Enfim, galera, brincadeiras à parte, mas eu vim com o Renato e ele vai me ajudar a escolher um cavalo hoje. Ah, então depois a gente vai dar uma olhadinha aí também. Tá bom? Carlos, eu não filmei, mas você tinha uns cavalos que é lindo lá. Eu me apaixonei por um cavalo que tá lá. Então assim, escolher não paga nada. Claro. E ver também não paga, né? Tá visto. Depende do que você falar, vai ser o tamanho do meu sorriso. Ah, eu gostei. E sem contar que hoje também... Ai, desculpa. Ó, vou fazer uma revelação aqui, ó. Pode falar. Esse brother aqui falou que eu sou ele com 45 anos. Nossa, nossa. Igualzinho. Oi, viado. Oi, viado. Oi, viado. Olha, eu vou falar. Vocês estão de parabéns, Ju. Eu amei vocês, Ju. A simpatia de vocês, vocês levam um jeito pra gravar. É. O Renato... É, porque o Renato vai em qualquer lugar aí. É difícil desenrolar com alguém na rua, cara. É mesmo? Vocês estão assim dando um foro em nós. Ah, que isso. Vocês estão sendo muito massa mesmo, de verdade. Ah, então... É, porque a gente assiste vocês, né? Será que é isso? Faz um espelhamento em vocês. Faz um espelhamento, né? Deu tudo certo. Você espelhou o meu dente todo, né? Ah, 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 ah. Não sei quem confiou de quem, mas... Ah, 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 ah. Quase igual. Olha aí, ó. Fala 70. Fala 70. Fala 70. Fala 70. Fala 70. Enfim, vou esperar o Renato organizar as coisas. Né? O seu Edson, o seu cara também. E depois a gente volta e vamos dar uma olhada nos cavalos que tem aqui. Três dias depois... Bom, galera, é o seguinte. Eu acabei de ganhar isso aqui, ó, pra fazer uma experiência com os cavalos. Eles amo isso aqui, ó, Rodrigo? Rodrigo, não, mano. Leandro. Leandro, eles amo isso aqui. Vamos. Pode chegar. É aquela branquinha que eu tive mais intimidade. Vamos. Quanto você tem que dar pra cada isso aqui? Não é dar um pra cada um ou ela entra? Um pra você. É que você tem que abrir a mão e esperar ela pegar. Um pra você. Nossa. Então isso aqui. Ah, mano. Pra você, ó. Isso aí é potrão, não sei se ele vai comer, porque ele é potrão. Tá bom? Tá bom. Tem um melar assim no meio isso aí, por isso que eles gostam. Tá, retiro, ó. Tá, pegando. Contratando aqueles bichos aqui pra não pegar a intimidade, ó. Pegou? Você viu que ele veio? Sentiu o cheiro? Olha. Isso aí é confiança que o animal vai pegando. Hã? Confiança que o animal vai pegando na pessoa. Quer um? Quer então? Esse aí ele é potrão também e não é. Quer? Não quer? Acho que ele não vai comer, porque ele é potrão. Não? E você, Negócio? O que é? Cara, sensacional, mano. Acho que é a primeira vez que eu tô tratando assim no cavalo, sabia? Eu acho que é isso, né? Quanto mais você trata, quanto mais você cuida, mais afinidade você pega. Quanto mais confiança eles pegam em você. Essa aí eu acho que é. É potrão? Essa aí ela chegou agora esses tempos pra nós e ainda ela não tem confiança ainda. Não tem confiança, né? Quer ver? Isso aí ele ama. Tá. Ah, esse é o que tava correndo agora. É. E agora essa aqui... Esse daí... Ah, galera, essa aqui... Essa aqui... Essa aqui é linda. Você é muito linda. O nome dele é Cowboy Vegas. Cowboy Vegas? Enfim, galera, extraordinário. Daqui a pouco eles vão passar a ração três horas em ponto. Aí eles falam assim que o cavalo fica uma loucura, tá ligado? É isso? Isso. Fica tudo doido. Fica tudo animado. Vamos esperar dar três horas e eu vou passar com vocês a câmera. Bom, galera, deu três horas e agora eles vão começar a tratar dos bichos e eu tô aqui com o meu querido amigo que vai me presentear com o cavalo. Que? Deixa eu ir desse lado aqui. Mano, eu achei que os bichos ficam loucos, mano. Mano, olha isso aqui. Ah, e aqui você tem que colocar três potes dessas aqui. Essa ração aqui é tipo energética. Olha, olha. Dois, três. Beleza. Aí você compra a torrenta e já faz essa ração aqui. Isso é algum porinho ou não? Não, esse daqui não. Vai, dá lá, vamos ver. Ah, entendeu, mano. Aí, come, filho, come? Come, come tudo. Olha, 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 Bruno. Ah, que era? Tomou pra mim, Bruno? Vamos lá, três dessas. É. Tá fechadinha. Olha, nossa. Ele pôs tudo. Nossa, desperdi assim e completa o resto com isso aqui. Se o Edson vê esse aí, olha. Edson, dando prejuízo aqui, Edson. Pode ir fora de manhã bem frito. Vem cá. E agora eu tenho esse pão ali. Muito legal, mano. Isso aqui é o quê? Isso aí é o... Tipo como se fosse um pré-treino na academia. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Não vai ter nossa baia lá, Renato? Vamos fazer esse filtro, esse é bom. Vai, dá hora, né? Pode encher mais? Não, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, tá contra o sol aí? Como é que tá? Tá bonito aqui, né? Escolhe um trabalho, mano. Então, o que eu ia ver com você? 20 pontos. Então. O que eu ia ver com você? Não tem lá em cima um... Não tem um cavalo cego, não? Eu tenho um cavalo bom pra vender pra você. Deixa ele que eu vou ajeitar o Edson pra você. É? É. Vai tá aqui? Tá. Peraí, eu vou passar o trato e eu vou passar com ele. É mesmo? Vai de graça. Vai até quanto, assim? De graça. De graça? De graça. Ah, porém quem falou isso pra mim é de graça. Não, porque assim, ó. Eu não sabia que era assim que funcionava. Renato falou, Thiago, eu posso te dar um cavalo, mas até uns 15, 20 mil. Pô, já é um cavalo? Pô. Quem é amigo que dá 20 mil reais pro tamanho? Isso não existe, irmão. Esse é um machaneão, né, mano? Só que quando a gente chegou aqui, a gente viu que aqui é outro mundo. Que não tem cavalo de competição, né? É, não tem cavalo de 20 mil reais. Não tem. Então, assim, eu agora gostei desses negócios, desses cavalos de coisas. Desse tambor? É, gostei. Se essa assim, se eu enterar um pouquinho assim, eu não preciso ver o cavalo. Eu posso olhar pra você e falar assim, ah, tem esse aqui ou esse aqui? Não. E intera um restinho e... Mas que interado, né? Se eu dou 100, você dá 100? Ah, não dá não, velho. Não, assim, você dá 20 e eu intero o resto, não importa. Você quer fazer 3 tambor? Não, não precisa ser de 3 tambor, mas é porque eu queria um cavalo que eu consigo entrar. Ele quer um cavalo, tá enchendo meu saco assim, ó. Eu quero assim, ó. Branguinho? Nossa, esse cavalo é que tá fuso, né? Não, eu não quero o que eu fiz com isso aí. 80 mil. 80 mil? Uhum. Você dá 40 e ele dá 40. Ah, não, já tô muito claro. Ó. Se eu falar isso pra levar a trocinadora Blaze, ela dá um tapa pra minha cara. Ó, ó, ó. O que tá comendo? Não, mas assim, ó. Ainda mais que a Blaze sabe que ela me pagou uma dose de RAM e eu dei uma combo pro Elite. Você tá meio bravo comigo. Verdade. Não, assim, ó. Eu ajudo assim, pra pegar o melhor. Eu quero um bom agora. Quero um cavalo porreta. 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 É 80 mil e sei? É. Ah, dá pra negociar, mano. Não faz... Não precisa ser isso, exatamente isso. Tem um outro lá com o Carlos, que a gente gostou, que eu achei bonito. Dá pra negociar, você pode negociar com ele. Mas assim, te dou carta branca. Tá bom, vamos no Aras do André, mano. Do André? É. Vamos lá, vou levar você lá e aí você escolhe. Aqui, qual que é o problema daqui? Aqui todos os cavalos tem dono, mano. É. Tem que negociar com o dono, pra ver se o dono vai vender. Isso. Vamos no lugar onde tá vendendo os cavalos mesmo, mano. Onde tá vendendo. É. Aqui até tem um cavalo. Aqui, por que que eu vim aqui? Só vou explicar pra você, por que que eu vim. É, ele me trouxe aqui. Eu queria bater o olho. Porque os caras falaram que o cavalo, quando você bate o olho, já era. E eu já tive isso com o meu GTR. Uhum. Que é o cavalo do seu... Carlinho. Do seu... Do seu Carlos. Aham. E aí eu falei, ah mano, vai que é uma errada isso. Vai que eu entro lá e bate... Mas aqui não bateu nenhum cavalo, mano. Juro. Eu achei legal um aqui. Mas mano, quando... Assim, deu até uma encantada. Quando eu vi que é 200 mil, já desencantei. É, realmente. É, lá eu fiquei encantado por um também. Lá, lá, lá. É um que eu gostei, hein. Fala, né mano. E eu aposto que a maioria dos donos desses caras tem coragem de pagar 200 mil no cavalo, mas ele tem coragem de comprar um carro de meio milhão. É ou não é? Mas nem fez, mano. Ah, eles... Eu tenho que... Como eu vou te dizer? É bilionário? Eles são bem indivíduos. Tipo, eles não é youtuber, tá ligado? Eles são bem indivíduos. Eles não ligam de comprar um carro de meio. Eles não ligam, mano. Mas o que que eles fazem, mano? Esse aqui é como se não fosse jogar bola quando você roda pra ele. Não... É um hobby, né? O bagulho é o seguinte. Segunda temporada, eu vou ter um cavalo ou não vou? Eu tô disposto a te ajudar. Tá, eu pago cinco, você paga cinco, não é compro de dez. Você quer ir lá ver um cavalo bom pra você? Vamos lá. Tá meio sujo porque tá no parque. Tá bom, vamos lá então. Vamos lá ver. É branquinho. O quanto? Dá pra fazer... Dá pra começar a brincar por uns vinte e cinco. Vamos lá. Melhorou. Vamos lá. É a mais barata que eu voltei pra brincar com você. Vamos lá, Bruno. Vamos. Tá lá no pasta. Tá lá no pasta? Lá? É ali em cima ali, ó. Você tá tentando vender do vizinho? É ali, ó, rapaz. Ah, é aquele ali? Lá em cima lá. O cara vai chegar bastante racional. É, você já vê que você é seu da Baia. Aqui você já não é mais ninguém, né? Eu tenho que cavar um cara aqui pra for da Baia. Tem. Ó, esse aqui tá vendendo? Esse aí não vende, que é da mesma dona daquela... Nenhum aqui vende, mano. Se vocês voltarem lá no vídeo do Renato, vocês vão ver, mano. O seu Edson não vende nenhum cavalo daqui. Vamos ali, galera. É o que eu falei. Eu tô disposto a injetar metade de tudo. Até mais, mano. Até uns trinta, quarenta, assim. De verdade. Eu quero um cavalo de cinquenta conto pra cima agora. Essas daqui dá pra você brincar em prova também. Quero, porque, mano, vai ser da hora, tá ligado? Tô apaixonado. Eu quero, tipo, já bati o olho nenhum e já gostei. Então, aqui tá seu presente, eu acho. Essa branquinha aí. Olha que bichinha bonita. É bonita, hein? Só tá suja. Não, eu sei saber. Nossa, linda. Só dá um talentinho. Ela é linda. Só que ela tá comendo agora, né? É. Não, ela é bonita, sim. Essa aqui vai pagar mais ou menos uns vinte e cinco. Dá uns vinte e cinco. Dá que tem choque em Saranã. Ui, rapaz. Se eu não fala, não tem choque aqui. O que você achou? Eu achei assim, meio pequeno, mas é linda. Que coisa absurda. Caramba. Esse aqui é pequeno. O que ele faz e vem com os outros. Mas é misturado? Não, é puro. Tem registro puro. É puro, puro, puro. E faz trisambor? Faz. Treinando. É um quarto de milha. É um quarto de milha. É um quarto de milha puro. Registrado na BQM. Quantos anos ele tem? Acho que é cinco, seis anos. É, não vou dizer pra você que meus olhos tá brilhando igual brilhou de... Oh! Opa! Não pode. Não pode. Tem essa aqui também, ó. Só que essa aí já muda um pouco a água, porque a água aqui já é treinada já. É, mas mesmo que é boa, tipo, eu já não iria no marrom. Ela tá meio suja. Um pouco assim. Só um pouquinho suja, né? É. Tipo, bem pouco. Mas é um banho que importa brilhar, sabe? É, vai demorar pra brilhar ainda. Você quer passar aqui na lavada e deixar ela branquinha? É, não, é bonito. Não brilhou o olho. Não, não brilhou. Não vou mentir. Eu quero ser sincero. Não brilhou. Não. É porque... Sabe por que ele tá brilhando? A terra tão fuscando os seus olhos. É, tão fuscando os meus olhos, né? Mano, se não brilhou, não adianta. É, não. Já teve dois cavalos. Um lá no seu AGU, que eu gostei, que eu mandei foto pra você e falei, ó, Renata, tá aqui. É bonito se você tomar um banho. Não, é lindo, né? É lindo. Eu tô brincando, eu tô brincando. Fica branquinho, mano. 20 quanto? Acho que uns 20 dá pra fazer. Ó. Uns 20? É só uma cabalinha. Tá, dá, dá pra andar. Ela tá domada certinho, eu tô treinando ela certinho. É, legal, hein? Esses dois aqui são duetos mesmo, né? De três. Também é dois que dá pra negociar. Aqui, como é que vai vender com as duas? É, ele... Por ele não tá na baia, ele perde um pouco o valor, né? Não perde. É, ele tá aqui no resto, né? No resto. No resto. No piquete, né? É bonito. É um cavalo assim, Renato, pra você pensar... 15, você acha que ele não faz 15? Vai me levar agora? Nossa, rapaz. Um cavalo pra você dar pra sua irmã? Porque a sua irmã ia gostar dele, hein? É cavalo preto, mano. Sério. Mas, mano, por que que não tem cavalo ainda que eu posso dar esse cavalo? Meu irmão? Nossa, o irmão ia amar. Nossa, eu amei, mano. É bonito. É bonito, eu não vou mentir, é bonito. Mas cadê os bambuzinhos pra venda aí? Não tem não? Não mexe com bambu. Não mexe com bambu não, filho. Você tá vendo que você tá indo no China, né? Pra você ver. Seria quanto? Essa aí, eu acho que dava uns 70 ou 60. Ah, mas você não tá nem na Baia. É, mano, é o que eu falei pra vocês. Não é zoeira isso aqui que ele tá falando, não. É cavalo aqui, é caro. Esse aqui acho que foi o mais barato que ele falou até agora. Mas assim, ô, ô, Leandro... Porque se você for, pode ir em qualquer leilão, é no mínimo pra começar a brincar 80 contas pra começar a bater o martelo. É? Um desse assim? Potrinho, sem domar, sem dar montado. Ah, eu não vou mentir pra vocês, galera. É linda, é branca, é do jeito mais ou menos que eu queria. Mas assim... Sabe quando você já bate o olho num cavalo e você fala, putz, é esse? É, mano. A gente foi lá no negócio, eu gostei de um cavalo lá. É um pouco caro, é um pouco fora do meu orçamento. Mas... É que na verdade ele vai me ajudar, um presente, entendeu? Tipo assim, meio que ele vai me dar mais, tipo, a metade do cavalo, tá ligado? Eu não tenho amigos pra falar pra você que... Te dá mais que 30 mil reais pra você poder comprar um cavalo, tá ligado? Não tem 100 não, irmão. Então assim, é um baita de um presente, é uma baita de uma responsabilidade. Não é brincadeira, tá bom? A gente não tá comprando um cavalo pra se aparecer pra alguém. Ah, mas vocês têm dinheiro. Não é assim que funciona, não. Podia muito bem comprar um cavalo de 5 mil reais que tem, bonitinho, ficar quietinho, mas não. É uma parada que eu quero viver, a gente tá muito em cima disso. E se eu comprar qualquer cavalo desse ou do seu Carlos lá, eu tô comprando um cavalo com procedência, com papel, com nome, que depois eu posso ganhar dinheiro com esses cavalos ainda. Então tem que ser bizonário, irmão. Prontinho, galera. A gente vai embora. Tchau, Negona. Aí, galera. Tá vendo? Cavalo assim, ó. Acho lindo o cavalo assim, ó. Assim ou igual essa aqui, ó. Essa aqui eu tô apaixonada. Nossa, você é muito linda, tá? Muito linda você é. Dá oi pra galera aí, ó. Tchau. Vambora. Conseguiu pegar a Galinha? Consegui. Vambora, então. Tchau, seu Edson. Com prazer. Fica com Deus. Obrigado pela humildade, viu? Chegando agora. Aparece sempre. Valeu, meu amigo. Tô de bom. Vamos conversar mais ainda, viu? Tchau. Tchau. Obrigado, tá? Obrigado, senhor. Bora. Ó as vaquinhas. Tô negociando uma vaquinha também, viu, galera? Deus quiser, próxima temporada vai ter vaca nova, hein? Vaca de verdade. Aquela vaca lá que o seu Adriano tem que me vender, pelo amor de Deus. Chifruda, feia, fedida. Aquela uma vaquinha assim, ó. Bonitinha. Olha que coisa linda, ó. E vou falar a verdade pra vocês, galera. Que experiência louca, viu? Tô vivendo uma experiência... Bom, que experiência massa, hein, Rê? Perdiu, né? Porra, mano. Você tá doido. Alguém esqueceu o celular? Não, certo é isso que eu te acho. Não. Aí, viu? Não era eu, não foi eu dessa vez, não. Galera, é isso. Vamos aguardar agora, se Deus quiser. Vai vir cavalo novo, eu já tenho um em mente. Igual eu falei, mano. Bateu os olhos, não tem o que fazer. A gente trabalha, a gente vai conquistar e vamos pra cima. Fechou? É isso, amigo Ness. Muito obrigado, valeu. Até o nosso próximo vídeo. Ó, ó o cachorro. É igual a Sky. Ele só errou o carro. Só errou o carro. Você vai te caminhar, filha. Tchau, gente. Tchau, tchau. Adeus. E aí